Eu sei, muitos casais estão se separando Muitos sonhos estão se acabando Mas com a gente vai ser diferente Eu sei, muitos por aí não ligam mais pro amor Se deu certo, deu, se não deu, acabou E diz que nada é pra sempre Mas é que o pra sempre só dura Se tiver esforço da gente Amor de verdade, pra mim é assim É pra eternidade e não existe fim Amor de verdade e não tem ponto final Se algo der errado, a gente volta à fase inicial Eu me declaro de novo E a gente casa de novo Pra ter você eu faço tudo igual Eu sei, muitos casais estão se separando Muitos sonhos estão se acabando Mas com a gente vai ser diferente Eu sei, muitos por aí não ligam mais pro amor Se deu certo, deu, se não deu, acabou E diz que nada é pra sempre Mas é que o pra sempre só dura Se tiver esforço da gente Amor de verdade e não tem ponto final Se algo der errado, a gente volta à fase inicial Amor de verdade e não tem ponto final Amor de verdade e não tem ponto final Se algo der errado, a gente volta à fase inicial Eu me declaro de novo E a gente casa de novo Pra ter você eu faço tudo igual E aí E aí E aí Obrigado.